Eu não quero ser, eu não quero pedir, mas estou a perder e não sei o que fazer, mas o que eu era desapareceu E quando falo parece, parece que não sou mais eu Tento encontrar-me, desenrascar-me, já faço a cama, ando ocupada a tentar fugir de ti Mas mais longe é mais perto, mais difícil fazer o correto, o que está certo, por isso Sei do meu lugar quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça Sei do meu lugar quem te mereça, que te vê tudo e que nem pareça Sei do meu lugar quem te mereça, que fique ao teu lado e que não esmoreça Sei do meu lugar, mas a seguir peço para voltar Para mim nunca foi um jogo, foi apenas um retrato Onde ficávamos bem os dois, onde as dúvidas são para depois Gosto mesmo de ti, gosto mesmo de ti, mas tu nunca estás Nunca estás aqui, por isso Sei do meu lugar quem te mereça, que decore os teus planos e que não se esqueça Sei do meu lugar quem te mereça, que te vê tudo e que nem pareça Sei do meu lugar quem te mereça, sei do meu lugar quem te mereça, que fique ao teu lado e que não esmoreça Sei do meu lugar, mas a seguir peço para voltar É que eu gosto mesmo de ti Eu gosto mesmo de ti Eu gosto mesmo de ti Tento encontrar-me, desenrascar-me, mas quanto mais longe, mais perto de ti Aquilo que eu era desapareceu A culpa persegue-me, eu não sou mais eu Sei do meu lugar quem te mereça, que te mereça, que te mereça, que te mereça